Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal. Na dica de hoje aí, gente, que eu tô passando pra vocês, pra tá resolvendo o problema aí que, né, os ícones do Windows sumiram da barra de tarefa, né? Às vezes o ícone tá aqui, ó, mas não aparece o símbolo dele, né? Fica aquele negócio em branco aqui. Vou tá mostrando uma imagem aqui pra vocês, que ela fica assim, ó, né? Por exemplo, aqui é a calculadora, ela tá aqui, mas não tá aparecendo nada, né? Ela sumiu, fica invisível aí, o ícone tá invisível aí no seu Windows, tá? Eu vou tá passando umas dicas, que é essas aqui, que é as mais simples, que pode tá resolvendo esse problema aí, tá? Que é uma coisa, uma maneira mais rápida e fácil de fazer, né? Então você vai tentar fazer o quê? Isso aqui é coisa que qualquer um pode fazer, né? E é uma coisa bem simples, que é desafixar e fixar novamente os ícones na barra de tarefa, né? Pra fazer isso aqui é bem simples, né, gente? Tem nem muito o que explicar, né? Aqui, ó, tá fixado, você vai desafixar. Depois você vem e fixa de novo, beleza? Reinstalar os programas do Windows Stories, também é uma coisa que não tem necessidade de mostrar, né? É só ir lá na loja, você desinstala o programa que você baixou, o aplicativo, e reinstalar de novo, beleza? Beleza? É... Isso aqui já é desativar serviços da Microsoft, tá? Pra fazer isso aqui, eu vou tá mostrando pra vocês, né? Então você vai pressionar a tecla Windows mais R, escrever MS Confirm, vai dar um OK, ele vai abrir aqui o teleguinha, o serviço aqui, ó, em serviço, vai ocultar todo o serviço da Microsoft, desativar, aplicar e dar um OK. Eu, é... Indico fazer essa opção aqui no último, tá? Porque você vai ter que reiniciar o PC, beleza? Se você quiser preferir deixar essa dica pra último, seria melhor, porque ele vai pedir pra reiniciar, entendeu? Então você vai desativar tudo, aplicar e dar um OK, tá? Vai ocultar, tá? Ocultar todo o serviço da Microsoft primeiro, tá? Marca essa caixinha aqui, vai ocultar todo o serviço da Microsoft, desativar tudo, aplicar e dar um OK, beleza? Beleza? Agora, as outras dicas aí, você vai ter que fazer o seguinte, eu vou tá mostrando pra vocês também, tá? É... Verificar atualizações do sistema, tá? Isso aí é uma coisa fácil também, é só você vir aqui no menu iniciar, aí vir em configurações, depois você vai vir em atualização e segurança, aqui ele vai procurar por atualização, você tá vendo que aqui tem uma atualização no menu baixar, ó, tá vendo? Se não tiver atualização pra você baixar, vai aparecer um ícone aqui, um botãozinho pra você clicar, escrito verificar se há atualizações, então o Windows vai procurar se tem atualizações pendentes aí pra você fazer, beleza? Agora, o outro passo, que já é pra executar alguns comandos, você vai escrever aqui, ó, cmd, beleza? Vai executar ele como administrador, beleza? Executou como administrador, ele vai abrir aqui, agora, o que é que você vai fazer? Eu vou tá deixando uns comandos aí na descrição, tá? É... Vocês vão copiar ele, se eu não me engano, uns 10 comandos, tá? Uns 10 comandos nessa base, meus ou menos. Então, você vai fazer aqui, você vai copiar o comando, vai dar um copiar e colar, você pode clicar com o botão direito que ele já vai colar aqui, ó, ou dar um CTRL V, tá? Fez isso, pressiona a tecla Enter, tá? Pra cada processo que você for fazer, pra cada comando que você for copiar e colar, pressiona o Enter, aguarde todo o processo terminar, tá? E depois reinicie o computador, por isso que eu falei pra vocês deixarem aquela dica lá do... Desativar os programas da Microsoft, por último, porque você vai precisar reiniciar o computador depois de executar essas tarefas aí no seu CMD também, beleza? Então, essa foi a dica aí, eu espero que ajude vocês. Valeu, fui! E aí